Querendo saber o que vai ser hoje, né? Então eu vou contar! Hoje eu fiz um pet work assim, ó. Lindinho, 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 que vocês nem podem imaginar. Vou mostrar pra vocês o que vai ser hoje, tá? Então segura aí, ó. Olha o que vocês acharam, olha. Olha, ficou lindo. Não ficou? Ô, que coisa mais bacana, né? Quer aprender? Quer? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudio Velasco apresentando pra mais um Passo a Passo, né? Vamos fazer esse aqui. Já cortei. As minhas tiras têm 6 centímetros de largura. Então tá aqui, ó. Todas as tiras que eu vou usar, tá bom? Umas foram sobra de tecido. E umas outras eu tirei do tecido. Mas aí vocês podem fazer com as cores que vocês têm aí na hora, tá bom? Esse aqui, deixa eu passar logo pra vocês. Ó, ficou com 28 por 37. Um normal é esse tamanho aqui, ó. 30 por 45. Então, esse aqui é um de chá. Vamos dizer que esse aqui seja um de chá. E não um de jantar. Tá? Um jogo americano. Então, nós vamos começar aqui, ó. Um quadrado. 6 centímetros por 6 centímetros, ó. Então, direito com direito. Nós vamos passar uma costura assim. Aqui. E assim nós vamos iniciar o nosso patchwork formando esse trabalho aqui. Direito com direito. Tá vendo? A costura, você joga pro lado claro. Tá? Fizemos esse aqui, ó. O próximo passo é esse aqui, ó. Então, é um clarinho. Vamos colocar aqui, ó. Ó. Direito com direito. E passar a costurinha aqui, ó. Nesse tamanho aqui. Feito aqui, ó. Nós vamos acertar aqui, ó. Baseado nessa linha com essa linha aqui, ó. E essa linha aqui de baixo, ó. Essa linha, essa linha e essa linha aqui. Aí, nós cortamos aqui em cima, ó. Tá? Aqui a mesma coisa. Porque ele tá sobrando também, ó. Aí, alinhamos aqui com aqui e aqui. Ó. Aí, nós vamos saber o quanto que a gente vai cortar aqui na lateral. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? Pra vocês saberem tudo que eu posto. Ó. Então, fizemos esse e mais esse, ó. Tá? Por que nós... Eu cortei 6 centímetros, gente. Por que nós perdemos a margem de costura, ó. Nós perdemos de todos os lados, nós perdemos a margem de costura. Esse tamanho aqui, bem pequenininho, ó. Que ficou com 4,5. Nós começamos com 6. Ficou com 4,5. Pra vocês verem o tamanho que fica o nosso quadrado. Depois que fazemos a emenda dele, dos 4 lados. Tá? Porque perdemos 0,75 de cada lado. Então, aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Sempre anti-horário. Ó. Então, acabamos aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Ó. Fizemos aqui. Ficou esse pedaço aqui, ó. Então, nós vamos colocar esse aqui. Tá vendo? Sempre no sentido anti-horário. Depois desse aqui, esse. Depois desse, esse. E assim sucessivamente. Ó. Pedacinho aqui. Ó. Esse não dá, tá vendo, gente? Vou ter que tirar um outro pedaço, ó. Aqui, ó. Ó. Quando eu dobrar aqui, vai ficar faltando um pedaço aqui em cima. Então, não vai dar. Vou ter que cortar outro pedacinho pra colocar aqui. Ó. Costurinha virada pra laço. Bati o ferro aqui pra ficar bem certinho. Agora, vamos refilar de novo, ó. Aqui, com aqui. Que a gente corta direitinho o tecido. Ó. Aqui. Então, ó. Aqui, aqui, aqui. Agora, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui vai vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei esse. Agora, vem esse, ó. Direito com direito. E vamos passar um pezinho de máquina aqui. O que que é um pezinho de máquina, gente? Eu canso de explicar isso, mas vou continuar explicando, porque tem sempre alguém novo entrando. Tá? Ó. Aqui é a beirada do tecido, né? Então, o pezinho de máquina é daqui até onde pega a agulha. Então, você vai beirar aqui, ó. Tecido. Que vai dar um pezinho de máquina, ó. Direito com direito. Você vai colocar aqui, ó. E vai passar aqui, ó. Rentinho aqui, ó. Isso significa que essa costura vai ter 0,75 de margem. Ok? Então, isso aqui, ó. Daqui, ó. Até aqui tem 0,75. Então, vou lá costurar esse pedacinho aqui. 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 Agora, vamos colocar esse aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó. Aqui, aqui, aqui. Agora, vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Direito com direito. E vamos colocar esse aqui. Acertar aqui. E aqui. Então, vamos pular esse. Vamos fazer esse aqui. E depois, vamos fazer outro desse aqui. Então, nós vamos... Viemos aqui, ó. Viemos fazendo isso. Paramos aqui. Em vez de fazermos isso... Porque aí, ele vai ficar sempre um quadrado perfeito. Eu não quero um quadrado perfeito. Se vocês querem fazer uma toalha quadrada, Então, vocês vão continuar a fazer o círculo ao contrário, Colocando peça por peça. As flores ou o detalhe que vocês quiserem. Como eu não quero fazer uma toalha quadrada, Então, eu tenho que transformar isso no retângulo. Então, o que eu vou fazer? Parei aqui. E vou colocar aqui duas peças iguais a essa. Que são essas duas peças aqui. Depois, eu vou fazer a emenda. Para quê? Para ficar um retângulo. Senão, vai ficar um quadrado. Ok? Então, vou colocar duas peças aqui. Brancas. E já mostro pra vocês. Turma, ó. Coloquei as duas. Tá? Vamos acertar tanto um lado quanto o outro. Linha de baixo com essa linha aqui. Aí. Fizemos aqui, né? Pronto. Agora, nós vamos colocar essa aqui. E essa aqui. Ó. Essa aqui primeiro. Depois, essa aqui. Porque aí, depois, nós vamos fechar aqui, ó. Conforme foi feito aqui, ó. Coloquei essa. Tá? Aqui, ó. E coloquei essa aqui de baixo. Depois, eu vim e fechei com essa aqui. Pra fazer esse design aqui. Então, vamos lá. Colocar aqui em cima, uma branca. E aqui embaixo, as folhas. Aí. Coloquei essa. Tá? Ó. Essa. E essa. Agora, nós vamos colocar essa aqui pra finalizar. Essa aqui, ó. Agora, vamos colocar essa aqui, ó. E finalizamos o fundo. Ok? Pronto, turma. Finalizei, ó. Sempre passando a costura, tá? Pra ficar, assim, bem esticadinho. Que que é isso aqui, gente? Isso aqui é acrilom. Eu não estou usando manta. Porque eu quero que fique, ó. Mais maleável. Com a manta, fica muito dura. Então, eu estou usando acrilom. Isso aqui é comprado a metro. É mais, muito mais barato do que a manta. Então, ó. Vou colocar. Como não tem cola, então, vou ser obrigado a usar uma colinha, ó. Vou usar a colinha aqui. Que é a cola temporária. Pra fixar. Ó. E eu poder quiltar aqui em cima. A preferência é tirar as linhas, tá, gente? Eu não tirei a linha. Ó. Fica bem presinho. Você bota a cola e do meio para as pontas você vai fixando. Deixa cagar a mão, tá? Não, tá? É geladinho, bom? Pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou aparar essas bordas aqui. Tirar esse excesso aqui que não tem necessidade. Tá? E vou fazer um quilte caminho de bêbado. Porque eu fiz nesse aqui. Você pode fazer um quilte reto. Pode usar até mesmo essas linhas aqui pra quiltar. Tá? Passar aqui o ponto reto aqui. Ou pega a régua. Eu tô trabalhando com uma mão só, tá, gente? Até tirar cola. Ó. Pega a régua. Vai aqui, ó. Diagonal com diagonal e passa uma linha. E vai fazendo isso de quatro em quatro. Três em três. Os quadradinhos. Você pode fazer nesse sentido só. Ou pode fazer nesse sentido. E depois nesse sentido aqui. Tanto faz. Pra ficar mais fácil. Vai ficar bonito também. Tá bom? Então, vou fazer o meu quilte caminho de bêbado aqui. E depois mostro pra vocês como é que a gente vai finalizar essa peça. Tá bom? Aqui, turma. Fiz o quilte. Já peguei o tecido que eu vou colocar na parte de baixo. Ó. Tem um tecido aqui. Todo recortadinho. Já vai ser ele mesmo. Então, vou colar agora. Usar cola temporária de novo. Pra fixar aqui. Colinha temporária. Fixando. Vou acertar agora. Ó. Daqui, gente. Pra cá. Vai ficar cinco centímetros. Vou fazer a borda dele todo. Com cinco centímetros. Ó. E acertando de acordo com essa linha aqui, ó. Cinco centímetros. E depois... É só, gente. Passar o viés. Que vai estar pronto o nosso trabalho. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de... Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? Ó. Cinco. Aí. Certinho, ó. Agora, passar o viés. Turma, quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha aí em cima dos meus cards. Que tem três formas de passar o viés. O que fica bonitinho. O que fica mais ou menos. E o que fica mais ou menos do mais ou menos. Deu pra entender? Não, né? Então, dá uma olhadinha aí nos meus cards. Que vocês vão ver o passo a passo. De como colocar esse viés que eu tô colocando aqui. Tá bom? Se vocês quiserem fazer no modo mais rápido. É só dobrar o viés no meio. Ó. E colocar. É o modo mais rápido. Quando chegar aqui no canto. Você vai fazer o seguinte, ó. Pega aqui. Segura. Dá uma dobra. Faz uma quina aqui, ó. Em cada lado. Ó. E faz o cantinho mitrado, ó. E vai fixando com alfinete. Tá? Esse é o modo mais fácil de fazer. Mas não fica tão bonito. Porque o acabamento não fica bonito quando você termina ele aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer. E já mostro pra vocês como ficou o meu trabalho. Que com certeza vai estar igual a esse, né? Porque eu sou um espetáculo. Já volto. Bem, 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 bem. Acacei o meu passo a passo. Ah, gente. Pois é. Eu ia fazer um desse, não foi? Hein? Então, então, então. Turma, olha só. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. E, e, e. Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. Isso mesmo, gente. Então, vamos ao que interessa, porque tá bom, bem? Turma, me acompanha lá no Facebook, Ateliê Caldo Velasco. E também no Instagram, arroba, Ateliê Caldo Velasco. Tô aguardando vocês lá, tá? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom, bem? É, só. Então, eu fiz esse, né? Olha só. Olha só. Olha, 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 olha. Que coisinha, né? Olha. Eu sou um espetáculo. Olha. Ficaram lindos, não é? E tal, turma. Vem pro canal. Vem pro Ateliê Caldo Velasco. Aprender um monte de coisa brincando. Aí. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui.